Olá, pessoal! Aqui é o professor Barone. Nossa, estou muito feliz de estar participando dessa live, né? Tantos grandes investidores aqui antes de mim, trazendo aí os seus ensinamentos, os seus pilares na hora de investir. E cá estou! Vamos lá trazer a minha contribuição para todos que nos ouvem aqui. Obrigado, mas vamos lá! Pessoal, saber aquilo que você não quer investir é um desafio muito grande, mas é importante, ainda mais hoje, que as opções de investimento são inúmeras. Então é importante que você conheça essas opções, entenda essas opções e entenda também aquilo que você não quer investir. Porque ao escolher o que você não quer investir, vai fortalecer muito as premissas daquilo que você efetivamente quer investir e montar a sua carteira de investimentos. Então, essa é a minha contribuição, depois de tantos grandes investidores. Logo, logo, o Tiago também vai falar a contribuição dele. Mas é isso, pessoal. Entenda o que você não quer investir, fortalecerá as premissas daquilo que você quer investir. É isso. Valeu, pessoal! Grande abraço!